É isso mesmo, Haroldo. Hoje um dia histórico para a população cacoalense, principalmente na questão da saúde infantil. Há muitos anos era cobrado uma UTI móvel para o materno infantil. E graças ao trabalho realizado pela equipe da saúde de Cacoal, os pedidos que foram realizados nesse mandato que está ocorrendo do prefeito Adailton Fúria, finalmente esse sonho está se tornando realidade. A primeira UTI móvel aqui para Cacoal, que vai prestar serviços, atendimentos de transportes para as crianças com destino à cidade de Porto Velho, ou até mesmo outros municípios em certas gravidades. No município no porte de Cacoal, nós não tínhamos ainda uma ambulância preparada para esse transporte. Então existia essa preocupação do prefeito em dar um suporte melhor e uma comodidade melhor para os pacientes quando eles precisam ser transferidos, principalmente para Porto Velho, que é a nossa referência. Nós temos hoje uma ambulância tipo D, uma das melhores ambulâncias dentro do estado e a melhor ambulância que nós temos preparada hoje. Ainda mais que Cacoal hoje, querendo ou não, é referência, atende vários municípios. Então isso vai ajudar e muito a saúde do nosso município. Sim, vai ajudar bastante. Essa é a primeira de outras que também já estão sendo providenciadas. Então ela vai dar o suporte adulto, o suporte infantil e nós estamos terminando de equipar ela exclusivamente para transporte infantil, para neonatal. Cacoal, 44 anos. Cacoal nunca teve uma ambulância UTI para atender o materno infantil, para atender as nossas unidades. Essa ambulância faz parte do investimento que nós estamos fazendo com recursos próprios da prefeitura no materno infantil. O materno infantil está passando por uma reestruturação. Então nós reformamos todo o centro cirúrgico, equipamentos novos, parte da lavanderia. Também investimos na climatização do hospital e estamos melhorando principalmente a parte de atendimento da nossa unidade. E também nós montamos dentro do materno infantil três leitos de semi-UTI neonatal. Aqueles bebezinhos que porventura venham a nascer fora do prazo dentro da unidade. Hoje nós temos como manter esses bebês vivos que antes a gente não tinha. Só que na hora de transportar tanto esses bebês como também crianças que porventura venham a ter alguma fatalidade nesse sentido, a gente tinha dificuldade porque a gente não tinha ambulância para fazer esse transporte. E aí nós fizemos a aquisição. Essa ambulância veio num momento onde eu recebi um vídeo por parte de um técnico de enfermagem aqui da nossa cidade que ele relatava nesse vídeo e mostrava a situação de uma mãe, de uma acompanhante e de um bebezinho no pé da mãe numa ambulânciazinha daquela de pequeno porte. Isso aconteceu aproximadamente 90 dias atrás. Eu falei, olha, Cacual, uma cidade tão promissora como a nossa, uma cidade tão desenvolvida e nós sofrendo com coisas tão pequenas diante desse contexto e eu determinei a imediata compra dessa ambulância que vem a somar. Não só essa, são duas. Essa que chegou agora e uma outra também UTI nesse porte com o sistema neonatal que vai chegar também nos próximos meses.